Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Uma recente publicação sobre o uso da inteligência artificial no Judiciário reconstituiu a trajetória da tecnologia nos tribunais em três etapas. A primeira teria se dado com a mudança do suporte de trabalho, ou seja, com a passagem do papel para o meio eletrônico. A segunda corresponderia à desmaterialização de procedimentos, da qual seriam exemplos as audiências virtuais e o balcão virtual. Por fim, a derradeira estaria se dando com a utilização de algoritmos e inteligência artificial para tratamento de informação. Como toda sistematização cronológica, essa comporta riscos ao sugerir um padrão evolucionista e não dar conta do embricamento presente entre as diferentes etapas. É verdade que a velocidade com que essas inovações têm sido incorporadas ao Judiciário impressiona muito e me faz lembrar uma situação inusitada de muitos anos atrás, quando um grupo de colegas, que almoçavam juntos, trocavam informações profissionais e um deles começou a falar sobre o uso de e-mails. A conversa ficou animada e todos passaram a compartilhar seus respectivos endereços eletrônicos, até que o mais velho deles interrompeu a troca e reclamou. O que é isso, e-mail? Eu acabei de aprender a usar fax e vocês já estão querendo trocar, inventar outra coisa, outra novidade? Assim não é possível. Quem diria que o fax desapareceria e que o e-mail se tornaria obsoleto diante da expansão das redes sociais e da comunicação instantânea dos smartphones. Mas, voltando ao Judiciário ao impacto da tecnologia, o processo judicial eletrônico tornou-se uma realidade incontornável. A desmaterialização foi profundamente acelerada pela pandemia e a inteligência artificial, que vem ganhando contornos mais intensos nos últimos anos, talvez seja sua face mais desconhecida. Nosso papo é, portanto, para conhecer um pouco mais as iniciativas em curso. Eu sou Roberto Fragalli e hoje converso com Rafael Leite Paulo, juiz federal, atualmente atuando como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e Braulio Gabriel Gusmão, juiz do trabalho titular da Quarta Vara do Trabalho de Curitiba, um velho amigo apaixonado por tecnologia. Obrigado por aceitarem nosso convite para falarmos sobre inteligência artificial, mas eu queria começar falando um pouco da trajetória de vocês. que tal uma breve apresentação para os nossos ouvintes? Como foi a trajetória de vocês no Poder Judiciário até aqui e como a tecnologia se insere nas histórias pessoais de cada um de vocês? Eu começo... Bem, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e ter a chance de conversar com vocês. Hoje em dia, eu costumo me apresentar, sempre que sou convidado a falar, como juiz e programador e acho que esse é um aspecto que acabou tomando uma parte significativa da forma como eu vejo a minha atuação dentro do Judiciário. Eu, particularmente, eu não tenho formação, a gente tem vários colegas de excelente qualidade que têm formação duplice, eu sou... São tanto formados em Direito quanto em Ciência da Computação, eu especificamente não sou um desses, eu aprendi por exposição ao longo de toda a minha vida à tecnologia. Meu pai sempre esteve exercendo funções em Secretarias de Tecnologia da Informação, foi diretor de Tecnologia da Informação, então, em minha casa, sempre teve computador. Era uma das poucas casas do bairro que a gente sempre teve. Eu acompanhei a vida e a evolução do PC, do computador pessoal, dentro das famílias e fui vendo que era uma realidade só minha, e ir cada vez mais se ampliando e alcançando outras casas, até virar o contexto hoje em que todo mundo anda com celular no bolso, que, na verdade, não é um celular, não é um smartphone, é, na verdade, um computador, que, se você quiser, tem todas aquelas funcionalidades do primeiro que eu utilizava. Esse contexto fez com que eu fosse uma pessoa que era vista como muitos, eu sempre estava exposto, sempre mexia, sempre montava o computador, instalava, criava a rede, resolvia os problemas meus, dos amigos, da família como um todo. Todo mundo achava que ia fazer ciência da computação. Naquela época, lá no final da década de 90, eu fiz, não, mas eu quero fazer uma coisa em que eu vá tocar na vida de muitas pessoas. E a solução naquela época que me surgiu foi direito. Hoje em dia, para tocar na vida de muitas pessoas e de forma rápida, a gente não basta só o direito, a gente precisa ter o uso da tecnologia da informação, e isso fez reavivar essa parte que sempre me acompanha ao longo da história, e eu comecei a implementar projetos e a desenvolver para vencer os volumes de demanda que eu tinha dentro das minhas unidades judiciais. Então, eu sempre que possível implementava algum sistema, e isso daí foi objeto de algumas premiações, e acabou intensificando o meu gosto e o escopo e o tamanho dos projetos com os quais eu atuo. Hoje em dia, por conta desse início e dessa utilização sistemática, eu estou lá na DTI do Conselho Nacional de Justiça, junto com mais três colegas, um dos quais é o doutor Adriano, que tem formação duplice, também está lá atuando ao meu lado, e somos juízes com aspecto técnico, a gente ajuda a traduzir a realidade do direito, as expectativas dos nossos usuários para o contexto técnico e tentar criar uma ponte de comunicação. Como a gente consegue enxergar dos dois lados, conversar tanto com a máquina, quanto com o desenvolvedor, quanto com os juízes e servidores, a gente faz esse papel de ajudar eles a enxergar o que é importante para a gente, e, com muita frequência, desenvolver em conjunto com eles esse tipo de solução. Obrigado, Rafael. Braulio? Bom, nós estávamos conversando agora há pouco, né, Fragalha, antes de começar o podcast do tempo que nós temos de magistratura. No próximo mês, agora em julho, eu completo 28 anos na magistratura do trabalho. E o envolvimento com a tecnologia tem a mesma idade. Desde que eu ingressei na magistratura, né, foi quando nós começamos a usar softwares para edição de texto, sou um pouquinho mais velho que o Rafael, nesse sentido, começamos a usar software para edição de texto. Eu me lembro que uma das primeiras iniciativas que a minha associação teve foi, foi, nós nos juntamos e eu fui ensinar vários dos meus colegas a usar o Word, né, porque estava migrando do DOS para o Windows, Word for Windows, e ensinando os colegas a criar modelos, autotextos e tal, para produzir as suas decisões. Eu não tenho formação, não tenho a minha, o meu conhecimento na área de tecnologia, ele é, eu sou um autodidata, assim como o Rafael, mas, diferente do Rafael, eu não, eu não programo, não sei, não, não sei programar ainda, mas, é, ao longo de todos esses anos, é, como eu me envolvi muito em todas as etapas, é, de desenvolvimento do software, desde usar melhor um software, como esse que eu mencionei, e entender os softwares do tribunal, e saber como eles são produzidos, ao longo dos anos eu fui, de certa maneira, aprendendo muito sobre isso, e também fazendo essa tradução, como o Rafael mencionou. E acabei testemunhando muitas, muitas coisas ao longo desse tempo. Eu me lembro que, no início, havia, na Associação dos Magistrados Brasileiros, na ANB, um grupo de juízes, juízes da informática. E aí nós participávamos de várias atividades, discutindo tecnologia, em que vários juízes, eles próprios, envolviam sistemas de controle processual para as suas unidades. Aqui tem um dado interessante. A evolução da tecnologia no judiciário começou pelos juízes. Ela não começou pelas administrações, ela começou pela magistratura, que pressionou as administrações para que pudessem avançar nesse sentido. Então, isso foi um dado bem interessante. Testemunhei isso, testemunhei a discussão da lei do processo eletrônico, as escolhas que o próprio Conselho Nacional de Justiça foi fazendo ao longo dos anos em relação à tecnologia. E, no caso do meu tribunal, antes do PJE, agora, no ano passado, nós completamos 10 anos de instalação completa de um sistema de processo eletrônico. O TRT-9, aqui, há 10 anos, não recebe processos em papel, mesmo antes do PJE. E eu coordenei esse projeto aqui no tribunal. Foi uma coisa que me deu um aprendizado gigantesco, porque eu trabalhava diariamente com várias pessoas da tecnologia. O Adriano, o colega que o Rafael mencionou, que hoje é juiz no TJ do Rio Grande do Norte, era desenvolvedor do projeto aqui comigo, no TRT, porque ele era servidor, foi servidor do TRT. Esse tempo me levou depois, Fragale, eu fiz um mestrado com a pesquisa, era na área dos direitos fundamentais, em que eu pude analisar na minha pesquisa o quanto as promessas, porque havia assim, a informatização do judiciário veio, ela foi alavancada com a criação do Conselho Nacional de Justiça. E ela foi alavancada por conta do Pacto Republicano à época, que dizia que precisa de tecnologia para que o processo flua mais rápido. E a tecnologia seria isso. E o Conselho Nacional de Justiça assumiu essa bandeira. O Conselho Nacional de Justiça teve várias bandeiras durante todo o seu período, mas essa ele nunca deixou de buscar ser protagonista, com avanços e retrocessos, mas sempre foi assim. Avançou assim. E, na minha pesquisa, eu fui estudar o quanto essas promessas estavam sendo realmente cumpridas do ponto de vista dos direitos fundamentais, da garantia do acesso à justiça, da celeridade processual e tal. Ao final do meu período de pesquisa, logo em seguida, foi uma coincidência, eu fui convocado para atuar no Conselho Nacional de Justiça, pelo, à época, o presidente, o ministro Lewandowski. Trabalhei dois anos na gestão dele, que foi uma experiência, porque daí pude conhecer o judiciário brasileiro, não apenas uma visão justiça do trabalho, mas conhecer toda a justiça brasileira e os estágios da tecnologia. Voltei ao tribunal, depois do mandato dele, e na gestão do ministro Toffoli, fui convocado novamente, fiquei mais dois anos no Conselho. E aí eu me sinto gratificado, porque praticamente os projetos que foram iniciados, digamos assim, aquilo que nós plantamos, o Rafael é um dos que está tocando isso, porque a gestão atual construiu mais um pavimento em cima desse projeto. Não houve uma solução de continuidade, não é, Rafael? O projeto seguiu nesse sentido em várias frentes. O que você falou no início sobre a tecnologia é assim, embora hoje nós possamos dizer que mais de 90% dos processos que ingressam na justiça já sejam sem papel, o estágio evolutivo dos tribunais é muito heterogêneo. Entre os segmentos de justiça, entre as regiões do país, entre os tribunais e dos próprios atores do processo. De certa forma, nesse período da pandemia, houve algo assim que, de alguma maneira, ficou homogêneo, que é isso aqui que nós estamos fazendo, que é a videoconferência. A experiência, eu tive ainda, eu tive o prazer de coordenar o projeto lá da plataforma emergencial de videoconferência, que permitiu que todos os juízes brasileiros pudessem usar essa ferramenta para continuar trabalhando, o judiciário brasileiro não parou nesse período, não é pôde atender. Daí veio o balcão virtual a partir dessa experiência. Então, a pandemia teve esse lado também interessante, mas a gente não pode se iludir. Essa situação homogênea do balcão virtual, do atendimento por videoconferência, não reflete a realidade do judiciário, porque os estágios de evolução de tecnologia são muito diferentes. Rafael, acredito que concorda comigo. O papel do CNJ está sendo sempre puxar o carro, trazer todo mundo para a mesma página, mas nós temos um longo caminho ainda em relação a isso. Sem som, Rafael. Como o Braulio bem colocou, a gente encontra realidades muito distintas, a gente não teve solução de continuidade nesse momento, o CNJ dá uma indicação de um grau de maturidade institucional muito grande, a gente está trabalhando com projetos para o judiciário. Então, o que aconteceu durante a gestão do ministro Toffoli foi seguido quase que na integralidade durante a gestão do ministro Fuchs. Muitos dos grandes projetos, se você olhar bem, como o Braulio estava apontando, já tinha uma sementinha lá plantada e cresceu para virar uma coisa muito maior. Então, toda a visão do programa Justiça 4.0 foi plantada em um terreno que era um terreno fértil com capacidade para fazer ele florescer e crescer. A visão da plataforma digital do poder judiciário, por exemplo, um dos enfoques do programa encontra, por exemplo, já uma plataforma que nasceu com caráter nacional, que o Braulio foi fundamental para criar, que foi a plataforma Synapse, uma plataforma nacional do Tribunal de Inteligência Artificial. O Braulio identificou o projeto lá do Tribunal de Justiça de Rondônia, disse, olha, isso aqui é um modelo para a gente construir um padrão nacional e todos colaborarem nela. E aquilo surgiu lá, foi ampliado e cresceu agora nessa gestão com a fonte de dados para alimentar, fazendo surgir mais um ambiente nacional com esse perfil, de fato, de um modelo de programas institucionais voltados para o judiciário crescer como um todo, resolver essas pequenas diferenças que a gente tem regionais com quem pode mais, auxiliando quem pode menos, trazendo projetos já com um grau de maturidade maior que facilita essa replicação por tribunais que têm uma menor capacidade técnica. Então, realmente, a gente tem servido de referência, acho que dentro do país, na hora que a gente começa a enxergar políticas públicas por conta dessa maturidade, mas com frequência por conta dos eventos e da interação com outros atores internacionais, só para pegar uma referência, nessa semana a gente teve um evento com a União Europeia e na hora que a gente vê o nível de maturidade que a gente tem no uso de tecnologia dentro do judiciário, a velocidade com que a gente consegue incorporar novas soluções é, de fato, a vanguarda do que acontece em matéria de aplicação do direito, em atuação da justiça no mundo. Pouquíssimos países conseguem competir no nível do que a gente está fazendo. É realmente uma coisa bastante louvável e fruto da dedicação de várias pessoas, do comprometimento de vários presidentes do Conselho Nacional de Justiça e criou esse ambiente que a gente tem que gera, por exemplo, essa discussão que a gente tem hoje aqui sobre inteligência artificial já no judiciário. É, tem coisas muito interessantes nas falas de vocês, né? Ou seja, uma reconstituição de trajetória individual em que nitidamente você vê um esforço individual que vocês sinalizam para uma institucionalidade posterior com uma apropriação do CNJ, tentando criar uma espécie de harmonia ou trazer todo mundo para o mesmo nível, enfim, produzir algum tipo de inteligibilidade, de consenso dentro desse aparato institucional. por outro lado, vocês falam num uso de tecnologia, né? Que talvez a gente já tenha até naturalizado. Hoje a gente nem trata como se fosse tecnologia. O Braulio falou em editor de texto. Eu também me lembro que passei a mudança do Word Perfect para o Word. E não é nem do DOS. Eu não sou tão velho quanto o Braulio, então, assim, eu não sou da época do DOS, mas eu sou da época do Word Perfect, né? O 5. E era melhor do que o Word. era melhor. Pois é. A discussão, por exemplo, do editor de texto, a gente nem pensa mais como se fosse uma questão tecnológica, né? Ela está totalmente naturalizada. Ou, de certa forma, o debate sobre sistemas de apoio que a gente tem na execução, com todos os mil convênios, com as invasões que a gente faz de privacidade, né? Para poder saber como é que é a vida do sujeito. Enfim, InfoJude, Renajude, ou, como diz um colega, né? São os sistemas, me ajude, né? A gente está lá, enfim, trabalhando com todas essas variáveis, mas especificamente quando a gente fala em inteligência artificial e quando a gente tenta examinar a discussão da inteligência artificial no judiciário, né? A gente vê que tem uma gama grande de possibilidades englobando inteligência computacional, né? Algo que, aparentemente, é muito temido por nós na medida em que sugere a possibilidade de predição de resultados, de substituição de homem pela máquina, enfim. A gente fala em aprendizagem de máquina ou o chamado machine learning, né? Que sugere a possibilidade de substituição que também sugere a possibilidade de substituição do homem pela máquina. Mineração de dados e textos que ajudam a emprestar sentido à ação judicial ou processamento de linguagem natural que elimina boa parte do trabalho de transcrição ou tradução da comunicação humana. Talvez a experiência de maior visibilidade do judiciário em termos de inteligência artificial seja o projeto Vitor do STF, do Supremo Tribunal, né? Cujo nome justamente homenageia o ministro Vitor Nunes Leal, que foi o grande responsável pela sistematização de jurisprudência da corte em súmulas. É um projeto de aprendizagem de máquina cujo paradigma está assentado no reconhecimento de padrões. Assim, eu pergunto para vocês, o uso da inteligência artificial é uma tentativa de otimizar trabalho? É uma tentativa de tornar o judiciário mais previsível na medida em que reconhece e impõe padrões? Quem responde? Essa é uma forma de descrever do ponto de vista técnico está correto? Eu costumo, e Fragado, você fez referência a uma série de tecnologias, no final do dia eu gosto e assim, a essência da ciência da computação que você vai ver dessa parte técnica toda, é uma, a essência dela é a abstração, é a capacidade de abstrair alguns conceitos, ele vem desde, desde os seus primórdios abstraindo vários dos sistemas um em cima do outro para criar certas abstrações. Do ponto de vista do usuário, a visão que precisa ser feita é que esse componente tecnológico é o que o estado atual da tecnologia nos provê para a gente conseguir vencer os desafios que se mostram para a próxima leva de demandas de aumento de eficiência no judiciário. Então, de cara a gente está discutindo aqui, por exemplo, o processamento de texto foi o, foi, era o que o estado da tecnologia naquele momento possibilitava para a gente melhorar a eficiência do judiciário em relação, por exemplo, à máquina de escrever que muitas vezes implicava ter que apagar linhas, descartar folhas inteiras que foram datilografadas por um problema ou outro. Então, foi um avanço, aumentou a produtividade e aquele era o estado tecnológico daquele momento. Hoje, como você falou, os algoritmos não propriamente os algoritmos que muitos deles foram concebidos há décadas, há 50 anos, 60 anos, mas a máquina e os dados que a gente tem hoje permite que a gente utilize vários desses algoritmos hoje com eficiência para trazer a próxima leva de melhorias tecnológicas e técnicas para o trabalho que a gente produz. E aí, pegando um exemplo, na parte de reconhecer padrões ou padronização, o intuito principal não é de uma simples conformação, porque isso pode gerar até o temor de uma cristalização, estagnação da atividade que a gente faz, mas, sem sombra de dúvidas, ele vai permitir que procedimentos repetitivos sejam feitos muito mais rapidamente e que divergências também sejam identificadas de forma também muito mais rápida. Então, eu vou conseguir muito mais rápido dizer, olha, esse caso é igual àquele último e eu consigo reproduzir. Esse caso aqui, apesar de parecido com aquele último, eu tenho que divergir. E eu já começo muito mais rapidamente porque os sistemas e o ambiente estão evoluindo para que você entre no processo já com a indicação da última coisa que você fez. A gente teve um evento no Tribunal de Justiça do Ceará com os projetos de inteligência artificial do país, um dos grandes focos de atuação é justamente essa parte de similaridade. Porque o juiz não está interessado em ficar reinventando uma coisa a cada rodada. A gente está querendo mandar reproduzir entendimentos ou os nossos ou dos tribunais superiores com constância e dando a cada um que é seu para pegar a referência a upiana do que pauta o que é jurisdição desde os primórdios da atividade. mas o intuito de fato é esse. É menos conformação e sim aumentar as capacidades porque a indicação já vem muitas vezes na nossa cabeça. A gente já faz pô, eu lembro que eu peguei um caso similar desse. Quer coisa melhor do que você dizer eu não só lembro como essa extensão aqui da minha atividade essa máquina esse conjunto de dados já está me trazendo isso que eu lembrei e apontei. O intuito é que seja parecido a experiência final seja como são as pesquisas o traçar a rota no mapa que você digita poucos conteúdos e você já recebe com uma frequência muito grande exatamente aquilo que você queria. De certa forma eu acho que a gente não está divertindo é reconhecimento de padrão. Isso. Eu só divirjo que o medo que eu tenho é cristalização porque se o padrão é sempre o mesmo então eu tenho um dos elementos e aí se a gente pega por exemplo os editais que a gente tem hoje com três universidades dentro do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer modelos de A. Uma das preocupações que a gente colocou lá foi justamente aprendizado não supervisionado. O que isso quer dizer? A gente quer que o modelo aprenda com o que o usuário faz não com o que o usuário fez. Não sei se dá para perceber a distinção. Então se eu vinha fazendo exatamente aquela mesma coisa e eu passei a fazer diferente o modelo bom ele vai começar a fazer o que eu passei a fazer diferente. E veja só isso é um padrão de mudança. Então a gente não está divergindo é só amplitude. O modelo bom e essa tecnologia vai ser boa na medida em que ela não nos amarra e não nos cristaliza. Isso daí tem sido o escopo da preocupação central do uso desse tipo de ferramenta. Ou seja, tem espaço para inovação jurisprudencial? Ou aparentemente tem, né? Vou deixar o Braulio responder. E aí Braulio, tem espaço? Eu penso que sim. O que quando nós olhamos as experiências dos tribunais com inteligência artificial normalmente e é na linha do que o Rafael está dizendo elas têm dois objetivos. O primeiro é automatizar tarefas. A gente tem tido uma experiência aqui no tribunal de automação mesmo sem IA que tem sido gigantesca do quanto a gente pode automatizar. não vou me entrar no mérito aqui se a gente deveria ter tanto processo individual assim que nos leva a ser um repositório de problemas que não deveriam estar conosco. Só para a gente um exemplo é a chamada execução fiscal. Processos em que o Estado é o credor de uma dívida ativa. Muita gente não sabe disso, mas o número de processos do Judiciário Brasileiro isso quando considera na totalidade isso corresponde corresponde a 60% do volume de processo que a justiça tem. E esses processos eles são assim o modo a jurisprudência já é consolidada o trâmite já é fechado isso eles não deveriam nem existir mas se eles existem eles poderiam ser colocados numa outra faixa capacidade de automação de você usar soluções inteligentes para isso e nós temos várias experiências boas é gigantesco por que eu tenho que me ocupar com algo que eu nem preciso a mudança ela é muito ela é muito difícil sem mesmo que você não considere automação inteligência artificial o outro também então uma linha tem sido eu tenho muitas atividades que são repetitivas similares e o estágio da tecnologia hoje me permite criar soluções algoritmos que consigam me mostrar o quanto eu posso reduzir essas atividades ou o quanto eu posso atribuir a uma máquina fazer isso ao invés de uma pessoa fazer essa atividade que vai ser sempre repetitiva vamos falar aí do trâmite processual ou cartorário o outro que o Rafael também mencionou é do apoio à decisão eu já decidi sobre isso mas eu não me lembro de tudo porque os casos são variados ao invés de eu ter que construir toda a pesquisa a própria ferramenta tem condição nós podemos ter algoritmo que me mostre o que já foi decidido ou na linha do que o Rafael disse eu posso colocar anteparos que me digam também como eu comecei o que mudou e não apenas o passado hoje em dia já Fragale alguns já começam nessa linha a usar uma expressão um pouco diferente no sentido de inteligência aumentada e não inteligência artificial é como se eu colocasse esteroides na minha capacidade de de processar informações a capacidade humana e pudesse aumentar essa capacidade para me entregar para entregar melhores resultados mas eu falo nesse sentido eu queria pontuar algo que eu considero essencial Rafael mencionou o convênio com as universidades o judiciário brasileiro tem uma característica que talvez seja única há muito tempo nós optamos por ser produtores ou sermos detentores da tecnologia que implantamos na jurisdição e isso implica num enorme desafio que é nós precisamos ter fazer em casa nós assumimos essa função ainda que a gente contrate eu faço convênios com a universidade com com empresas de tecnologia nós fizemos uma opção nós justiça há muitos anos de sermos o dono da tecnologia quando você olha tecnologia inteligente artificial no mercado normalmente quem produz muita IA são as chamadas big techs que fazem para si é muito difícil uma IA como serviço que é o que nós estamos tentando fazer que é o projeto do Sinapses mas como serviço para o serviço público no primeiro momento para o judiciário esse eu considero um ponto importante porque se não fizer parte da política pública da política do judiciário nós corremos o risco dessa iniciativa morrer daqui a pouco você os dois falaram na verdade a gente já na na resposta anterior na pergunta anterior vocês falaram da ideia de que não houve solução de continuidade porque a nova etapa é uma etapa que se superpõe em cima de uma precedente construída em cima da ideia da plataforma do Sinapses ou da plataforma Sinapses não sei se tem o do no caminho mas enfim lá no Sinapses então vou pular a plataforma e aqui agora de novo na construção da fala ambos fizeram alusão ao Sinapses o nosso ouvinte não necessariamente conhece o que que é o projeto a plataforma o Sinapses eu ia pedir para a gente dar esse toque explicar para o nosso ouvinte o que que é o Sinapses vou tentar resumir da forma mais simples e fácil de compreender é uma fábrica de modelos de inteligência artificial o que a gente quer dizer por fábrica ele está lá ele é um ambiente que dá conta de ter a massa de dados porque hoje para a gente utilizar essa tecnologia ele depende de um volume muito grande de dados para treinar esses modelos de inteligência artificial que a gente escuta são todos treinados em um volume bem expressivo de dados então ele concentra o dataset o algoritmo que é utilizado para treinar em cima daquele dataset e fazer uma implementação específica então pode ser por exemplo uma rede neural que em cima do dataset faz o reconhecimento de qual é o assunto que está sendo tratado naquele processo que faz por exemplo a vetorização pode ser um modelo que faz o cálculo vetorial da comparação para poder apontar uma similaridade ou então que pega o texto de uma petição e resume aquilo ali para deixar um texto mais sucinto para se vir de referência na hora que está se voltando para analisar um processo de forma mais acelerada para uma questão processual por exemplo então o sinapses é um ambiente onde esses modelos os datasets são concentrados e as inferências deles são entregues então é como uma central de ramais para a referência tem um número de celular de cada um dos modelos de A e o usuário que aí a visão do usuário é de um sistema na ponta pode fazer uma chamada para esse modelo fazer aí modelo que faz classificação de massa eu tenho esse processo aqui qual é a categoria que eu tenho que atribuir ele vai olha ler o modelo dentro que está hospedado no sinapses recebe aquele conteúdo textual vai fazer uma inferência e vai dizer ele faz olha eu tenho 80% de certeza de que o assunto tratado nesse processo é fornecimento de energia elétrica e ele manda aquele resultado com o número de inferência mas não só isso a plataforma da conta hoje pela forma que ela foi estruturada do ciclo completo do modelo ele entrega a inferência mas se o usuário da ponta identificar opa não isso não é energia elétrica o assunto que está tratado aqui é direito do consumidor financeiro isso aqui é uma relação com instituição financeira serviço bancário então o usuário vai lá e rejeita a inferência essa fábrica de modelos recebe a negativa e possibilita criar uma massa de dados para retreinar um modelo e entregar uma nova versão então é um ambiente em que a gente cuida do ciclo de vida do modelo de A do seu nascimento crescimento evolução e eventualmente até deixar de ser utilizado porque ele está com um nível de acurácia muito baixo e possibilita que a gente resolva várias das discussões que a gente tem hoje em inteligência artificial se eu for ver do ponto de vista jurídico com frequência converge para transparência algorítmica problema de vieses questão do retreinamento essa questão do overfitting ele está com um modelo que faz uma inferência excessiva numa direção com peso equivocado e dando uma inferência que não se aplica ao caso então ele é um ambiente que controla e que já segura para a gente com a visão que o Braulio falou de ser uma política pública evitar os grandes problemas e questões que se tiveram com a utilização de modelos de A em outras jurisdições então um caso com frequência feito referência é do Compass nos Estados Unidos em que tinha um modelo nitidamente preconceituoso na aplicação de medidas de liberdade provisória lá nos Estados Unidos e o judiciário que adquiriu uma solução privada não teve acesso ao código nem à massa de dados isso tudo foi objeto de uma investigação para poder expor a falha que estava ocorrendo lá no judiciário americano na nossa realidade aqui a gente já parte do pressuposto que a gente enxerga todas as etapas tem o controle o domínio a propriedade da fábrica do modelo e dos dados que estão lá e coloca o usuário no centro como definidor de se está certo ou errado o que foi apontado pela inteligência artificial Braulio eu vou passar para você mas como eu te conheço há mais tempo eu vou me permitir introduzir uma pergunta cretina na passagem para poder ficar mais simples para o nosso ouvinte porque o Rafael falou uma série de coisas complicadas e eu acho que o nosso ouvinte não necessariamente vai entender então eu vou te fazer uma pergunta cretina já que ele falou em classificação de conteúdos eu e minha sogra tivemos juntos o mesmo problema com a companhia telefônica que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda negativa e entramos com o mesmo processo só que ao invés de entrar junto com a mesma com a petição conjunta fizemos duas petições separadas com o mesmo pedido e foi obviamente distribuída para dois juizados diferentes ainda que na mesma comarca no mesmo lugar o endereço não é exatamente o mesmo porque muda sala 1 e sala 2 e as decisões proferidas embora eu imagino que a inteligência artificial ou a inteligência aumentada classificasse como sendo igual as decisões proferidas foram diferentes obviamente minha sogra ganhou mais e eu ganhei menos mas eu queria que você explicasse como é que é esse trem o que é o sinapse como é que o sinapse trabalha com esse tipo de situação se é que ele trabalha enfim aí eu acho que a gente teria que dividir o problema vamos dizer assim dividir a pergunta para poder resolver isso primeiro é que numa situação comum corriqueira no dia a dia isso é muito comum nós não temos certeza se eu tenho duas demandas semelhantes nós não temos certeza de que a decisão será a mesma e aí isso é um problema do sistema de justiça de como funciona a justiça não é um problema de tecnologia computacional é um problema de tecnologia processual tanto que no atual código de processo civil no projeto de lei havia uma uma um artigo uma proposta que foi que não passou que foi vetada de que o juiz constatando que existiam demandas semelhantes ele poderia transformar aquilo numa ação coletiva aquela eu não sei exatamente a expressão correta do artigo mas essa era esse era o entendimento ficou apenas que o juiz pode indicar que há demandas semelhantes então nós corremos o risco independentemente de usar tecnologia computacional corremos esse risco o outro é mas e com o uso do sinapses aí vamos lá eu posso ter soluções de soluções usando algoritmos complexos com inteligência artificial aprendizagem de máquina etc que possam dizer olha doutor nofragal igual a esse tem mais 10 em outros em outras varas né e aí ele só pode dizer isso decida o que vai fazer né acho que essa é a questão o que o que eu acho que valeria a pena mencionar acrescentando a fala do do Rafael e que muitos muitos ainda tem dificuldade de entender o projeto sinapses a plataforma é assim você mencionou o Victor do Supremo e assim como ele tem outras ferramentas é normalmente soluções de inteligência artificial elas atacam alguns dos problemas existentes no software que tem um objetivo maior né de dar respostas e tal então você vai trabalhar naquele só com aquele software vai ser uma sua ferramenta de trabalho e algumas coisas nele te entregam usa a inteligência artificial para te dar uma resposta ou para te ajudar a solucionar um problema normalmente como é que isso é feito o código ou o algoritmo que trabalha com essa aprendizagem de máquina ou enfim com inteligência artificial ele está dentro desse software maior desse código maior e aí ficaria difícil vamos pegar mesmo o exemplo do Victor ah eu quero usar o Victor no TRT da primeira região você teria muita dificuldade de fazer isso por quê porque aquilo que ele usa de inteligência artificial que é uma parte de um todo está enfiado no sistema codificado ali o sinapse tem uma proposta em que o que fica no sinapse o sinapse é um repositório de algoritmos que usam inteligência artificial e aí o que acontece eu posso ter um software diferente mas me valer dos modelos de inteligência artificial do sinapse para fazer para aumentar a capacidade de resposta do meu software não sei se eu estou conseguindo ela é uma plataforma onde eu deposito apenas modelos de inteligência artificial e aí eu pego meu sistema de gestão de processos e em determinados pontos dele eu posso usar soluções do sinapse e me dar me ajudar a encontrar ou aumentar a capacidade de resposta do meu sistema ou a minha capacidade de sugerir decisões ou pesquisas etc o sinapse funciona nesse sentido às vezes algumas pessoas acham que o sinapse é uma ferramenta que concorre com outros softwares de IA ao contrário o sinapse é um banco onde eu coloco apenas os algoritmos inteligentes e posso me servir deles em momentos distintos então o Rafael mencionou esse exemplo de grande massa então o sinapse tem um modelo que classifica determinados tipos de demanda se é a relação de consumo com empresas de energia elétrica ou com sistema financeiro ok o tribunal de justiça X tem lá um sistema de gestão de processos ele cria um conector com o sinapse e começa a consultar usar aquele algoritmo um outro tribunal que tem um sistema Y poderia fazer a mesma coisa por quê? porque aquela solução de IA não está enfiada no código de um sistema de gestão de processos X ou Y essa é a diferença porque você potencializa o uso da inteligência artificial para qualquer sistema ou seja é uma plataforma cooperativa de otimização de rotinas exato se você olhar o conceito que tem hoje no mercado de tecnologia é inteligência artificial como serviço tá entendi deixa eu não sei Rafael quer completar alguma coisa até essa visão ela tem tanto o aspecto institucional mas a gente está reproduzindo dentro do judiciário as melhores práticas que você tem em matéria de desenvolvimento de IA mundo afora o Braulio falou das grandes empresas todas elas se você pegar Google Amazon Meta os grandes projetos de IA deles todos eles fizeram uma mudança nos últimos anos para um modelo de desenvolvimento colaborativo em que você se vale dessas trocas de experiências de repositórios comuns em que você tem várias equipes muitas vezes até de concorrentes colaborando para vencer os desafios a gente está reproduzindo dentro do judiciário esse ambiente de melhores práticas em que a gente tem os modelos hospedados dentro do repositório que é de fácil replicação e de colaboração entre os atores do judiciário tá me corrijam se eu estiver errado mas se eu entendi enfim se eu entendi a nossa conversa até aqui a gente está diante de um processo de um uso de inteligência vou usar a palavra da expressão que o Braulio empregou de inteligência aumentada com otimização de rotinas com melhoria nas práticas nos serviços prestados e Rafael fez a menção não é olhar não é o sistema olhando para o passado mas é o sistema olhando para o presente para o que se faz ou seja em relação ao conteúdo é como se eu estivesse olhando para aquilo que é o conteúdo realizado nesse momento naquele instante e aí a pergunta que eu faço para vocês pensando um pouco nas críticas que se fazem à inteligência artificial ou aumentada é que a inteligência artificial ela pode se transformar ou ela poderia se transformar numa ferramenta de vigilância ou seja num sistema de aferição sobre quem está julgando na contramão da jurisprudência hegemônica e nesse sentido recriminar repreender a tentativa de inovação que vem por esse viés da mudança da jurisprudência qual é o risco que efetivamente existe qual é o risco que a gente tem de transformar inteligência aumentada artificial em uma ferramenta de controle de produção jurisprudencial das instâncias inferiores a gente tem eu acho que a gente tem esse risco independentemente da tecnologia mas aí se vocês têm razão no que vocês estão dizendo a tecnologia potencializa esse risco eu acho eu diria que ela ela qualifica o risco então uma das preocupações das inúmeras que se tem por exemplo na hora que você pensa no problema de vieses nesse problema de engessamento do judiciário a gente vai passar a ter uma como isso é pautado em dados a gente vai ter uma possibilidade de fazer uma análise muito mais pautada na realidade em uma crítica muito mais qualificada por exemplo essa é uma preocupação da nossa área da área jurídica e a gente tem ferramentas para justamente tentar evitar o engessamento e permitir por exemplo o distinguish com relação a um precedente vinculante você levantar o que é que há de diferente naquela questão que justifica que a aplicação não seja a mesma do modelo mas você pode começar a imaginar que na hora que eu tenho os dados eu posso dizer olha os processos que se viram de referência para afirmar essa jurisprudência são 80% diferentes desse caso aqui específico que foi sugerido aplicar aquele precedente então é por isso que eu estou divergindo por outro lado ele pode qualificar também a possibilidade do juízo que quer divergir e ele vem por exemplo e destaca para você na hora de analisar justamente o trecho que é distinto daquela petição então você tem um volume de dados e faz olha mas isso aqui é o que tem de diferente você vai em cima do dado construir uma evolução da própria jurisprudência e a tendência como a replicação a tendência é que a replicação venha de forma automatizada a gente vai ter um caminho muito mais acho que honesto de criticar é mais fácil criticar modelos de inteligência artificial modelos de replicação do que indivíduos então deixa de ser o precedente de fulano de cicrano a decisão de A de B ou de C a gente passa a fazer olha a sugestão de aplicação desse precedente aqui nesse caso não deve ser observado deve fugir a regra porque tem esse elemento aqui que tem que preponderar apesar da sua participação mínima ele é do ponto de vista jurídico extremamente relevante então esse caso é diferente merece ser tratado de forma distinta mas eu confesso que nesse ponto eu sou acho que eu tenho uma visão muito positiva da coisa eu acho que a gente está na direção certa até porque não há opção é só a gente com um olhar crítico pensar dentro desse novo contexto o que é que eu faço com as ferramentas que podem ser utilizadas para engessar de forma absoluta para embutir dentro do ambiente a transformação como um componente essencial porque no judiciário a gente com frequência se enxerga como uma força conservadora mas a gente é tanto uma força de conservadorismo mas de inovação a gente precisa com frequência para fazer justiça não só repetir o que sempre foi feito mas inventar soluções novas e trazer novos contextos para fazer com que de fato os problemas e os conflitos sociais se resolvam acho que de certa maneira o uso de algoritmos ou de soluções que nos mostrem melhor como essas decisões são construídas podem ajudar se você joga a luz sobre o problema às vezes não são raras às vezes em que você vê decisões que aspas consolidam a jurisprudência quando na verdade não há um debate na jurisprudência sobre aquele assunto e aí com uma com uma decisão baseada em evidências você pode dizer não não é isso aqui esse precedente considerou determinadas premissas mas a raça aqui não está de acordo com o que tem sido o entendimento majoritário então a ferramenta pode ajudar a jogar luz sobre isso eu também assim como o Rafael tenho uma visão otimista sobre isso como você já deve saber não é bom enfim eu acho que tem espaço para otimismo e pessimismo a questão é saber como é que a gente avança no debate eu acho que a gente tem que se qualificar e entender como as coisas funcionam porque nós vamos jogar tudo fora não vamos fazer isso a tecnologia o uso da tecnologia computacional no judiciário ela é inevitável eu não consigo imaginar hoje o judiciário funcionando sem isso então o que nós precisamos é em momentos como esse aqui oportunidades em que nós precisamos nos qualificar melhor como magistrados para poder nos apropriarmos das melhores soluções para evoluirmos de maneira adequada acho que a gente tem que se qualificar legal deixa eu trazer uma outra enfim no início da nossa conversa eu mencionei projetos de processamento de linguagem natural ou seja que tem todas as dificuldades porque a linguagem humana tem ambiguidades a gente tem sinonímias tem circunstâncias enfim circunstâncias mil na gramática que dificultam tudo e um dos um dos debates que eu vi reaparecer de uma forma muito intensa com a pandemia foi foi em virtude da possibilidade de gravação como a audiência é virtual e aí surgiu a possibilidade da gravação da audiência de ter todos os depoimentos gravados de você ter assim não ter mais a transcrição dos depoimentos prestados na instrução né é juízes essencialmente juízes de primeiro grau adoram essa inovação porque dizem que otimiza o trabalho que dá muito menos muito menos complicar é muito menos complicado a apreciação da prova tem não só a linguagem a linguagem escrita mas tem a linguagem corporal tem o visual enfim tudo que você vê enquanto o segundo essencialmente o segundo grau os embargadores sustentam que a transcrição é absolutamente essencial para a possibilidade de revisão da prova de uma forma mais célere mais adequada enfim mais razoável há muito alguns eu não sei se eu devo falar há muitos anos atrás ou alguns anos atrás né no TRT do Paraná no TRT onde o Braulio se encontra foi desenvolvido o chamado projeto Fidelis né que fazia transcrição de depoimentos né é que tipo de solução a gente tem existe algum processo algum projeto de inteligência artificial para trabalhar com linguagem para poder a gente desenvolver algo que nos tire desse impasse hoje está disponível já Fragado é quem utiliza o Teams ele já tem uma ferramenta embutida e tem outras soluções hoje disponíveis online que você consegue mandar o vídeo para aquele que não foi gravado já com a transcrição para se fazer isso o nível ainda não é um nível de excelência como como um um escrevente de alta qualidade faria mas como toda solução de na área de ciência da computação só precisa acertar uma vez mais ou menos que ela vai melhorando sistematicamente são modelos hoje bem robustos que dão conta de uma variedade de sotaques e maneirismos não falar que que consegue transcrever com um nível de qualidade muito bom certamente eu consigo imaginar que haverá resistência na hora de receber essa transcrição feita pelos modelos de ar pelo segundo gráfico vai preferir que venha já tudo organizadinho no padrão que ele já está acostumado mas o fato é que essas soluções estão disponíveis algumas delas já vem no stack eu falei de um dos que tem disponível hoje mas várias empresas contam com soluções desse tipo então é acessível ao judiciário os preços não são proibitivos e é o tipo de solução histórica de conflito que esse tipo de tecnologia avanço permite hoje chega ao ponto de conseguir fazer a transcrição acrescentar a legenda durante a própria reunião ou evento que está acontecendo em tempo real feito por máquina e por modelo de ar até aqui interessante no tribunal o que a gente desenvolveu aqui foi um software para gravar obviamente mas com a possibilidade de fazer o que a gente chama de marcações como se fossem tags ou marcações nos depoimentos de maneira que o secretário de audiência ao invés de transcrever ele iria só fazendo marcações de quem estava falando sobre determinado assunto porque no nosso caso na justiça do trabalho nós temos três quatro cinco temas num único processo então fazendo essas marcações é possível ir no depoimento da primeira testemunha do autor quando ela falou sobre dano moral você clica e você ouve aquele trecho pequeno do depoimento e depois eu mencionei o período em que trabalhei com o ministro Lewandowski eu levei esse projeto para o CNJ e nós atualizamos ele que virou o chamado o PJMídias que é uma ferramenta que até hoje é utilizada e está disponível para todos os para todos os tribunais com essa mesma lógica eu fiz uma pesquisa Rafael o ano passado com relação aos custos no caso do judiciário trabalhista que nós juiz vivemos nós temos uma boa parte da nossa vida em sala de audiência os preços sim poderiam ser bem impactantes por conta do modelo de cobrança dessas soluções que existem hoje que estão na mão de três ou quatro grandes das big techs as soluções mais robustas vamos dizer assim que mesmo assim não entregam como a gente imaginaria que fosse o mundo ideal o doutor Rafael advogado do réu perguntou tal a testemunha respondeu tal aí as soluções que existem hoje exigem um trabalho que nós chamamos de curadoria a necessidade de alguém ir lá e corrigir e ficar corrigindo aquelas expressões etc e que acabam sendo responsáveis por treinar mas aprimorar o algoritmo nunca é uma via de mão única mas por outro lado eu pessoalmente questiono a necessidade de degravar eu acho eu acho isso tão assim vamos usar uma expressão eu acho tão século XX isso um negócio assim arcaico porque o depoimento gravado ele tem uma qualidade como prova infinitamente superior ao texto meramente escrito ou transcrito ou intermediado pelo próprio juiz no momento de transcrever de colocar aquilo no documento que na verdade não é só a mudança do modo de colher a prova a própria maneira como nós atuamos no processo ela precisaria ela mudaria com isso não é simplesmente trocar uma coisa só ele implica uma mudança de cultura aqui no tribunal nós já estamos há muitos anos com isso implementado as resistências hoje são bem menores de gabinetes na fase recursal então a experiência nos ajudou muito mas eu acho assim eu pessoalmente considero esse debate sobre a transcrição assim eu não consigo ver sentido em transcrever depoimento entende? eu acho eu vou fazer só um contraponto mas é mais nesse sentido eu não consigo ainda ainda não depois de tantos anos gravando as audiências eu não consigo ver sentido eu vou fazer só um contraponto na visão do próprio futuro da inteligência artificial porque um dos desafios que a gente está passando hoje é da integração de todos os sistemas processuais do país dentro de uma plataforma nacional de dados a gente tem o Codex que é um filhote que saiu lá ele inicialmente foi concebido para atender os sinapses como parte do seu gerador dos datasets para treinar os modelos e hoje ele virou um repositório com todos os o objetivo de ter todos os processos do país dentro dele já representado com todas as informações todos os movimentos o conteúdo de todos os documentos é um repositório hoje estava até consultando o estágio atual a gente está com 81 milhões de processos dentro desse sistema e fazendo a carga do demais a gente já tem mais processos dentro dessa plataforma do que tem processo em tramitação no país ativo e a expectativa é a gente fazer uma carga histórica e aí por que eu trago ele aqui agora porque do ponto de vista da máquina ela vê uma audiência como ela vê opa isso é um arquivo de vídeo mas sabe o que ela gostaria de enxergar de fato isso aqui é um string de textos um depois do outro sequenciados e aí com aquilo ali eu consigo criar mais modelos de inteligência artificial identificar por exemplo indicações de que o tratamento durante a audiência não foi o mais adequado indicar procedimentos em que o fluxo da audiência ou a sequência de questionamentos é o que traz o melhor resultado naquele tipo de ação e já sugerir por exemplo para o juiz uma linha de prática daquele ato judicial dentro do processo então a minha defesa é só que para mim é uma fonte de dado a mais que eu gostaria de ter estruturada dentro desse repositório porque isso vai gerar um universo de possibilidades que eu nem me coloco a missão de adivinhar eu sei que eu preciso do dado lá porque vai vir algum modelo legal que vai pegar aquilo ali e agregar valor e vai ter um momento que é o que a gente vai precisar para fazer com que o nosso serviço fique ainda mais rápido com maior qualidade deixa eu aproveitar a gente está caminhando para o fim chegando na hora de duração a gente estimou mais ou menos a nossa conversa com 60 minutos o Braulio falou eu gostei da expressão que ele usou eu acho isso tão século XX que aí me fez achar meu Deus eu estou quase jurássico ao mesmo tempo o Rafael disse falou em 80 milhões de processos na base lá no Codex daqui a pouco a gente vai ter mais já tem mais processo no Codex do que no físico correndo daqui a pouco a gente vai ter toda a base dentro de uma nuvem e aí enfim o horizonte meio Jota Silvestre o céu é o limite eu queria fazer aí você foi bem para trás eu acabei de confessar agora que eu tenho quase a sua idade Braulio olha só se eu olhar para trás se a gente pensar nas possibilidades daquilo que surge com a fala do Rafael e na caracterização do passado que o Braulio remete eu queria meio que caminhar para o final pedindo para vocês fazerem um exercício de futurologia o que vai ser o trabalho judicial daqui a alguns anos imagina quando eu estiver aposentado e estiver com meu neto me perguntando o que você fazia que eu for descrever ele vai dizer meu Deus mas isso não existe mais como é que vai ser o trabalho judicial o que vocês acham eu gosto muito de divergir por exemplo acabei de fazer isso eu acho que o trabalho da gente vai ser de divergir então a gente vai ter fluxos automatizados chegou o processo novo entrou replicou a decisão e a gente tem pô tem uma coisa aqui que justifique isso divergir do fluxo normal eu acredito que a tendência é que a gente consiga caminhar para um futuro em que as respostas são automatizadas em muitos casos a pessoa entra com a ação e já tem o provimento já tem a juntada da contestação padrão quando é contra um órgão público contra uma grande empresa já junta a resposta automatizada entra-se com o pedido entra-se com a resposta automatizada já com a estrutura de dados relativa àquele relacionamento e aplica-se o entendimento já de cara que é naquele caso em algumas situações vai ter o apontamento de opa tem alguma coisa de diferente do normal essa parte é novidade isso aqui é caso para divergir será que tem e aí chama quem está supervisionando essa replicação o juiz a figura do juiz nunca deixa de existir porque a gente é o caminho por meio do qual se estabilizam a solução dos conflitos mas também se estabelecem novas estruturas e novas formas de se relacionar para resolver os problemas sistêmicos da sociedade então a função nossa vai ser de fazer esses ajustes num fluxo muito rápido de dados e de solução do conflito se eu entendi então é como diz o título do livro os robôs tomando de assalto o judiciário os robôs estão tomando de assalto tudo nada vai sobrar a pergunta é dentro desse contexto em que tudo vai ser automatizado em que a tecnologia já está tocando em todos os aspectos de nossa vida ontem estava num evento aqui e eu perguntei quem aqui tem mais fotofísica do que digital quem é que fala mais com seus familiares e amigos mais de forma verbal do que por mensagens o ambiente é outro isso tudo já está tocado pela tecnologia e é pelo mesmo caminho que vem automação entrega rápida velocidade a pergunta é dentro desse novo contexto como é o papel do juiz os conflitos vão continuar a existir a gente vai estar lá a gente vai estar pautando a direção em que as coisas vão mas a replicação a parametrização a reprodução de padrões isso vai ser feito muito mais rápido por sistemas e a gente faz o ajuste e veja bem a gente diz qual é o padrão a ser reproduzido na hora que ele aponta tem uma novidade aqui eu digo que é isso na hora que tiver outra novidade igual aquela que já não é mais novidade ele já replica de forma automática e aí eu vou olhar com muito mais atenção e acredito com muito mais humanidade porque eu vou ter tempo para olhar o que tem de divergente aquelas situações de fato novas Braulio eu tenho muita dificuldade de fazer esses exercícios de futurologia eu prefiro fazer parte de quem vai construir esse futuro eu gosto eu gosto dessa disso o que que eu qual é o desafio o Rafael falou da vida vamos chamar da vida digital o que nós fazemos se pudéssemos fazer uma de modo uma redução vamos dizer assim da nossa atividade nós prestamos um serviço público é isso que a gente faz nós prestamos um serviço público qualquer pessoa hoje que busca este serviço público de qualidade que a gente quer prestar ele espera algo muito semelhante a qualquer outro serviço que ele procura seja também em outros órgãos públicos ou privados ele não espera de modo diferente então ao buscar o judiciário a pessoa ela espera ele espera que possa fazer isso de qualquer de qualquer dispositivo interface e que aquilo chegue para ele de uma maneira clara transparente e fácil de entender então a minha preocupação é desse lado existe uma expressão do Gartner que é bem interessante aquela empresa de aconselhamento tecnológico de pesquisa que ele chama de da experiência do cidadão a experiência a experiência digital do cidadão então qual é a experiência digital que nós estamos dando para o cidadão que acessa a justiça de que maneira nós estamos fazendo isso eu espero que o futuro seja algo em que essa este serviço para o cidadão possa ser de grande qualidade melhor do que o que ele tem em qualquer outro serviço hoje usando qualquer dispositivo do nosso lado eu vejo assim eu me preocupo o Rafael sabe disso me preocupo muito com o que a gente chama de o X ou da experiência do usuário de quem vai operar eu acho hoje o nosso ambiente as nossas soluções elas são muito poluídas é muito botão é muito clique é muita tela é muita coisa e eu na verdade sonho com uma tela em branco em que eu possa ir construindo ali aplicando o meu conhecimento mas de maneira que eu não visse a tecnologia eu acho que a tecnologia ela não pode ser vista o que eu tenho que ver ali é o direito ver se aquilo é possível ou não que a máquina o algoritmo o robô vai me ele pode me ajudar aí me digamos assim me trazendo as coisas mas de uma maneira que seja mais fácil entendeu Fragale que eu possa me preocupar muito mais com o direito do que com a tela que está carregando daquele botão que fez aquilo e aquilo outro eu gosto de lembrar o caso aqui do colega o juiz que ele tirou uma foto logo no início aqui da implantação do PJE aqui no tribunal que estava um monte de pau dava problema travado e tal ele juiz foi assinar uma decisão ele assinou um despacho e qual é a resposta de erro que tinha no software você executou uma operação ilegal olha que que bacana é surreal né juiz isso que você fez é ilegal Fragale eu acho eu eu gostaria que o futuro fosse assim para o cidadão que acessa a justiça que ele pudesse ter algo que fosse que falasse com ele que o ajudasse a resolver o seu problema de modo mais rápido e efetivo obviamente e do nosso lado que fosse que nós não víssemos a tecnologia que nós víssemos aquilo para o qual nós fomos treinados que é o direito legal é assim definitivamente né a tecnologia vem modificando o trabalho judicial e produzindo um horizonte de possibilidades que não para de avançar não se trata por certo de substituir o homem pela máquina mas os avanços nos fazem refletir sobre o que será o trabalho judicial no futuro esse nosso papo possibilitou uma discussão sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho judicial e abre um oceano de alternativas pensar a máquina no fundo nos obriga a pensar o espaço do humano na confecção de justiça ou na confecção da justiça obrigado Rafael e Braulio por compartilharem seu conhecimento por nos fazerem pensar o que será a justiça do futuro obrigado por fornecerem ao nosso ouvinte material para pensar a justiça de amanhã fica aqui o convite para voltarem e refletirmos juntos sobre o futuro ou para conhecermos o futuro quando ele for presente bem como o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada até a próxima